Olá pessoas, tudo bom? Gente, dá uma última olhada neste cabelinho ruivo. Nem tá mais ruivo, né? Porque tá bem desbotado, eu tô praticamente uma loira, com a raiz enorme, acho que tem uns quatro dedos essa raiz, tá tipo muito grande e todo encebado, né minha gente? Porque hoje vai acontecer uma transformação capilar aqui neste canal. Eu não vou nem fazer suspense, porque provavelmente já tá aqui no título do vídeo, né? Que a transformação vai ser pintar este meu cabelo de rosa. Eu tenho uma mecha rosa aqui embaixo, fiz no comecinho desse ano. Já tá bem desbotado agora, mas ainda assim tá bem forte. Eu gostei tanto desse resultado dessa mechinha que eu resolvi fazer no cabelo inteiro. E diferente dos outros vídeos de coisas no cabelo que eu fiz aqui no canal, né? Que geralmente eu faço em casa, como vai mexer com descoloração, eu confesso que eu tenho um certo cagacinho, um certo medinho de fazer isso em casa sozinha, né? Não é recomendado, tá? Aliás, o pó descolorante, né? Ele pode quebrar o seu cabelo, pode dar um corte aí. Ele pode derreter o seu cabelo, ele pode fazer o seu cabelo pegar fogo. Sim, não é fake news, é real, gente. Pode pegar fogo de verdade. Eu vou fazer no salão, lá onde eu trabalho. No Amassim, que é especializado em cabelo cachado, ondulado e crespo. Se você é de Nova Dessa, ou Campinas, região que é perto aqui de Nova Dessa, vou deixar aqui embaixo no box de informação pra vocês o contato do salão. Tenho certeza que meu cabelo vai sair intacto, maravilhoso. Intacto assim, né, gente? Quando tem uma descoloração, sempre vai ter uma agressão no fio, né? O fio nunca vai voltar como ele tava antes. Mas eu sei que vai tá em boas mãos, que vai tá sendo cuidado, e que não vai nem pegar fogo, nem derreter, nem nada disso. Eu tô muito nervosa, ansiosa, gente. Nem dormi direito. Como eu falei, tem descoloração, né? Por isso que você tá vendo meu cabelo nesse estado assim, cebado. Quando a gente vai descolorir o cabelo, né, no meu caso vai ser uma descoloração global, que é toda a cabeça, vai descolorir tudo. Geralmente, o couro cabeludo, ele sofre muito com uma descoloração global, né? Inclusive, é outro ponto pra você não fazer isso em casa. Eu não lavo ele desde sábado, e hoje é terça. Mas é proposital mesmo, não é descuido, porque assim o cabelo tem uma camadinha de sujeira, de oleosidade natural. Vai ajudar a proteger mais o couro cabeludo. O pó descolorante que eu vou usar é esse aqui da Yamaha, que é o da linha ametista. E aí eu procurei daquela linha de cacheado mesmo, sabe? Específico. Mas, gente, eu não achei em lugar nenhum. Então, a Camila falou que podia ser desse aqui mesmo. Então, eu peguei dois de 300 gramas. Na verdade, eu peguei dois porque eu tava compensando, se eu não me enganar, eu tava na promoção os dois juntos. Mas também vou ter pó descolorante pra retocar raiz e essas coisas, né? E eu tenho dois tonalizantes rosas. Esse daqui é o da Salon Line, que é o que eu usei pra fazer essa mechinha do meu cabelo. Eu acho que eu usei metade do tubinho pra fazer essa mechinha. E aí eu tô com medo de não dar pro resto da cabeça inteira, né? E aí eu fui comprar outro. Só que quando eu fui comprar, não tinha mais. Não achei em lugar nenhum também. Pra comprar outro da Salon Line, dessa pink aqui. Mas tava tudo em falta. E aí a vendedora me prometeu que essa Atomic Pink da Keratom, ela se aproxima bastante desse rosa aqui. Que diz que brilha na luz negra. Porém não vou conseguir testar, né meninas? Porque não tem luz negra. Tentar o cabelinho. Chegando lá no salão. Chegando lá no salão, a gente já foi descolorir o meu cabelo. Então a Camila e a Bia foram dividir meu cabelo em mechinhas pra poder aplicar o descolorante. Essa primeira descoloração, na verdade, foi uma limpeza de cor. Então elas meio que misturaram shampoo na misturinha do pó descolorante com a oxigenada pra passar no cabelo. Porque como eu tava com ruivo, era preciso fazer um pouquinho dessa limpeza. Porque senão, não ia dar muito certo. E aí é meu cabelo abrindo, puxando pro comecinho do loiro. A gente foi fazer uma segunda descoloração de novo. Na verdade, uma segunda limpeza também com shampoo. Pra gente tirar mais ainda desse cobre do cabelo, né? E aí, como vocês podem ver, meu cabelo já tava ficando loiro, gente. Eu nunca tinha me visto loiro. Fiquei chocada com essa cor, sério. E aí, como na raiz abriu super pro loiro, mas o resto do cabelo tinha tinta ruiva ainda, precisou fazer uma terceira descoloração. Só que dessa vez sem o shampoo. Só descoloração mesmo, pra ficar bem loiro. Teve que secar o cabelo depois dessas três descolorações, porque o tonalizante, ele é passado no cabelo seco, né? E, gente, eu tava chocada com essa cor loira no meu cabelo. Eu nunca tinha me visto assim, sério. E aí, como vocês estão conseguindo ver, eu fiquei em choque com essa cor de loiro. E tá sem definição nenhuma, porque a gente só secou mesmo, tá? E aí, agora, a hora do rosa. A hora que todo mundo queria ver mesmo. Que, gente, eu não tava me aguentando. Sério, eu tava muito ansiosa. E a cada passada de pincel que a Camila dava ali, eu já ficava mais feliz, porque eu já tava adorando. Ali na hora. E agora, a finalização do cabelo, depois de todo esse processo que não é rápido, tá? Eu tô aqui fora, meu olho deve estar até meio fechado, por causa do sol, pra mostrar pra vocês como que fica na luz do dia, na claridade, o cabelinho. Eu fiz na terça-feira, hoje é sexta, então já tem uns dias aí. Mas eu só lavei ontem, tecnicamente, depois de uma lavada, né? Que deu uma desbotada. Eu terminei à noite o procedimento, tá? Se você vai querer fazer isso, saiba que demora, tá? O procedimento demora. Cheguei lá, era uma hora, mais ou menos, e saí era mais de oito horas. Mas vale a pena, como vocês podem ver. Olha, tá lindo! E aí eu vou deixar pra vocês aqui a foto de um dia depois, sem lavagem nenhuma. E agora, pra vocês verem que não mudou quase nada. Dá pra ver, né? Nem desbotou direito. Na lavagem que eu fiz, eu levei um susto. Porque, gente, ficou tudo rosa. Tá tudo, tudo rosa. Minha mão manchou, saiu só hoje. O banheiro, que é branco, ficou manchado. Nem mais sai, tá? Quando eu vi a quantidade de rosa que tava saindo no chão, em tudo, na minha mão, no meu corpo, em tudo, eu pensei, gente, tô loira de novo. Saiu tudo rosa, não grudou nada. E aí eu fui olhar no espelho, praticamente não tinha mudado nada. Tá um rosa super forte, super lindo ainda. Gente, eu tô amando. Tô amando, sério. Eu vou sair mais pro sol pra vocês verem como fica. Provavelmente meu olho vai sair fechado, né? Olha isso. Olha isso. Vê se não fica a coisa mais linda, gente. Eu amei esse resultado. Achei que as meninas arrasaram, como sempre, né? Elas sempre arrasam. Dá uma passada lá no Instagram do salão pra vocês verem. A integridade do cabelo continua maravilhosa. Vocês viram que eu tô com o cachinho ainda. E ele tá... O toque dele tá macio, tá gostoso. E é por isso que eu friso tanto aqui, que pra esse procedimento, sim, é necessário ir no profissional, gente. Não tem que fazer isso em casa. Porque senão vocês podem acabar com o cabelo todo machucado. E talvez sem cabelo, né? Então... E eu estou me amando. Eu não consigo parar de olhar pra tela aqui, gente. Tô me amando, sério. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu joinha. Se inscreve aqui no canal. Não se esquece de passar no meu Instagram, que por lá tem sempre foto, story. Sempre em primeira mão. Passa no Instagram do salão também. E conta pra mim se vocês também têm cabelo colorido ou têm vontade de fazer, né? Conta aí qual cor você gostaria fazer. E até o próximo vídeo. Tchau!